Eu vou deixar você ir embora, mas com a minha marca no seu pescoço E agora o seu namorado vai saber que você tem outro Mas tem pouquinho a gente tá ficando E o coitado não percebe Uma mulher assim como você Não é qualquer um que merece E quando a gente tá na cama ele liga Parece que adivinha quando a gente faz amor E quando você já estava suadinha Eu dei uma chupadinha, você arrepiou Eu vou deixar você ir embora, mas com a minha marca no seu pescoço E agora o seu namorado vai saber que você tem outro Eu vou deixar você ir embora, mas com a minha marca no seu pescoço E agora o seu namorado vai saber que você tem outro Faz tempo que a gente tá ficando E o coitado não percebe Uma mulher assim como você Não é qualquer um que merece E quando a gente tá na cama ele liga Parece que adivinha quando a gente faz amor E quando você já estava suadinha Eu dei uma chupadinha, você arrepiou Eu vou deixar você ir embora, mas com a minha marca no seu pescoço E agora o seu namorado vai saber que você tem outro Eu vou deixar você ir embora, mas com a minha marca no seu pescoço E agora o seu namorado vai saber que você tem outro Outro salinha Esse é a Jota Trota dos Teclados ao vivo Eu sei que você fala por aí que não Jura que é de pedra o seu coração Mas na madrugada vem me procurar Eu era só um lance, uma distração O meu corpo era sua diversão O nosso combinado era não ligar Mas tá sentindo falta da cama amarrotada Da roupa pela caça Cheiro de amor no ar Cheiro de amor no ar Veio na madrugada e viu que tava errada Tá desesperada Louca pra me encontrar Bebe, vem me procurar Esse é a Jota Trota dos Teclados ao vivo Eu sei que você fala por aí que não Jura que é de pedra o seu coração Jura que é de pedra o seu coração Mas na madrugada vem me procurar Eu era só um lance, uma distração O meu corpo era sua diversão O nosso combinado era não ligar Quero ver Mas tá sentindo falta da cama amarrotada Da roupa pela casa Cheiro de amor no ar Cheiro de amor no ar Saiu na madrugada e viu que tava errada Tá desesperada Louca pra me encontrar Então bebe, vem me procurar Eu quero ver quanta bomba estourar E descobrir que a gente voltou O Zé Paul vinha pra se chatear E quem venceu foi o nosso amor Se você deu ouvido a língua do povo Tanto que mentira até nos separar Mas se quiser voltar a me amar de novo A gente zera tudo pra recomeçar Estaga que eu estou com a consciência limpa Eu não fiz nada, eu posso provar Eu e você nessa história foi vítima E essa massa eu vou desmascarar Eu quero ver quanta bomba estourar E descobrir que a gente voltou O Zé Paul vinha pra se chatear E quem venceu foi o nosso amor Eu quero ver quanta bomba estourar E descobrir que a gente voltou O Zé Paul vinha pra se chatear E quem venceu foi o nosso amor E você deu ouvido a língua do povo Tanto que mentira até nos separar Mas se quiser voltar a me amar de novo A gente zera tudo pra recomeçar Estaga que eu estou com a consciência limpa Eu não fiz nada, eu posso provar Eu e você nessa história foi vítima E essa massa eu vou desmascarar Vem! Eu quero ver quanta bomba estourar E descobrir que a gente voltou O Zé Paul vinha pra se chatear E quem venceu foi o nosso amor Eu quero ver quanta bomba estourar E descobrir que a gente voltou O Zé Paul vinha pra se chatear E quem venceu foi o nosso amor Eu quero ver quanta bomba estourar E descobrir que a gente voltou O Zé Paul vinha pra se chatear E quem venceu foi o nosso amor Eu quero ver quando a bomba estourar E descobrir que a gente voltou O Zé Palvinho vai se chatear E quem venceu foi o nosso amor Eu quero ver quando a bomba estourar E descobrir que a gente voltou O Zé Palvinho vai se chatear E quem venceu foi o nosso amor E se jota, nota dos teclados ao vivo É o pitopo da pisadinha, menino E se você não ama mais ninguém Eu quero amar, tá bom do jeito que tá Seu coração tá machucado demais Não acredita no amor Eu só te peço, tenta mais uma vez Amor, me faça esse favor Investe em mim, acosta tudo em mim Eu prometo te fazer feliz Eu prometo te fazer feliz Investe em mim, acosta tudo em mim Eu prometo te fazer feliz Eu prometo te fazer feliz Vai Seu coração tá machucado demais Não acredita no amor Eu só te peço, tenta mais uma vez Amor, me faça esse favor Investe em mim, acosta tudo em mim Eu prometo te fazer feliz Eu prometo te fazer feliz Investe em mim, acosta tudo em mim Eu prometo te fazer feliz 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 Investe em mim, aposta tudo em mim Eu prometo te fazer feliz Eu prometo te fazer feliz E essa vai pra todos os corações, apaixonado, viu? E acontece que você entrou em minha vida Um presente de Deus que veio para mim E se tiver mais outras além dessa vida Eu quero que todas você esteja aqui Eu sei que vou te amar em todas essas vidas E sempre que precisar eu vou estar aqui Seja um dia ruim ou uma noite fria Eu quero você pra sempre pertinho de mim Vem me amar, vem me amar E vem me amar, vem me amar Eu tô maluco pra te ver, tô com saudade de você Sem você não quero mais ficar Vem me amar, vem me amar Vem me amar, vem me amar Eu tô maluco pra te ver, tô com saudade de você Sem você não quero mais ficar E acontece que você entrou em minha vida Um presente de Deus que veio para mim E se tiver mais outras além dessa vida Eu quero que todas você esteja aqui Eu sei que vou te amar em todas essas vidas E sempre que precisar eu vou estar aqui Seja um dia ruim ou uma noite fria Eu quero você pra sempre pertinho de mim E vem me amar, vem me amar Vem me amar, vem me amar Eu tô maluco pra te ver, tô com saudade de você Sem você não quero mais ficar Vem me amar, vem me amar E vem me amar, vem me amar Eu tô maluco pra te ver, tô com saudade de você Sem você não quero mais ficar Eu acho que não Não dá pra segurar a dor de um coração Eu acho que não Deixei tudo que eu amava pra lhe dar atenção Deixei meu cachorro de nome dourado E a vida de gado que eu sempre amei Deixei meu cavalo de nome trovão Meu laço história e meu velho jibão Eu acho que não Cidade não é ambiente pra vaqueiro, não Eu acho que não Se for pra viver desse jeito Eu não aceito, não Saudade da fazenda, rodão de viola Meu pai de história e amigos vaqueiro Saudade da minha antiga viola E do boi cigano que papai me deu Eu acho que não Cidade não é ambiente pra vaqueiro, não Eu acho que não Se for pra viver desse jeito Eu não aceito, não Deixei meu cachorro de nome dourado E a vida de gado que eu sempre amei Deixei meu cavalo de nome trovão Meu laço história e meu velho jibão Eu acho que não Cidade não é ambiente pra vaqueiro, não Eu acho que não Se for pra viver desse jeito Eu não aceito, não Saudade da fazenda, rodão de viola Meu pai de história e amigos vaqueiro Saudade da minha antiga viola E do boi cigano que papai me deu Eu acho que não Cidade não é ambiente pra vaqueiro, não Eu acho que não Deixei tudo que eu amava pra lhe dar atenção Eu acho que não Cidade não é ambiente pra vaqueiro, não Eu acho que não Deixei tudo que eu amava pra lhe dar atenção Era morado no sertão Marcas de galo na mão lá do interior Mas fui morar na cidade Procurar melhor Aí encontrei o amor Uma morena dos cabelos grandes Uma estrutura dessa que acabou com o homem Do jeito que ela me olhou Começamos a se encontrar e nasceu amor E um adulto se apaixonou Pela menina da cidade, filha do doutor Eu sei que vão ser contra o nosso amor Não se preocupe, nega, desisti, não vou E um adulto se apaixonou Pela menina da cidade, filha do doutor Eu sei que vão ser contra o nosso amor Não se preocupe, nega, desisti, não vou Era morado no sertão Marcas de galo na mão lá do interior Mas fui morar na cidade Procurar melhor Aí encontrei o amor Uma morena dos cabelos grandes Uma estrutura dessa que acabou com o homem Do jeito que ela me olhou Começamos a se encontrar e nasceu amor E um adulto se apaixonou Pela menina da cidade, filha do doutor Eu sei que vão ser contra o nosso amor Não se preocupe, nega, desisti, não vou E um adulto se apaixonou Pela menina da cidade, filha do doutor Eu sei que vão ser contra o nosso amor Não se preocupe, nega, desisti, não vou Olha só você Depois de me perder Olha só você Pena Você não quis me ouvir Você não quis saber Desfez do meu amor Que pena Que pena Hoje é você Hoje é você que tá sofrendo amor Hoje sou eu que não te quero O meu coração já tem um novo amor Você pode fazer o que quiser Você jogou fora Que pena Que pena Que pena Que pena Que pena amor Hoje é você que tá sofrendo amor Pois sou eu que não te quero Pois sou eu que não te quero E sonho que sonhei Isso não se faz Isso não se faz Você jogou fora A louca ilusão Não é minha paixão É tarde demais Que pena Ela, e olha ela, filhado papazinho veio dançando na favela E olha ela, esbanjando a sedução Desfriu da sua rivoca pra curtir meu paredão Ela bate o bumbum no paredão Ela bate a bunda no paredão Ela bate o bumbum no paredão Descendo e subindo, vai descendo até o chão Ela bate o bumbum no paredão Ela bate a bunda no paredão Ela bate o bumbum no paredão Descendo e subindo, vai descendo até o chão E essa é a pisadinha gostosa, viu? E olha ela, e olha ela, filhado papazinho veio dançando na favela E olha ela, esbanjando a sedução Desfriu da sua rivoca pra curtir meu paredão E olha ela, e olha ela, filhado papazinho veio dançando na favela E olha ela, esbanjando a sedução Desfriu da sua rivoca pra curtir meu paredão Ela bate o bumbum no paredão Ela bate a bunda no paredão Ela bate o bumbum no paredão Descendo e subindo, vai descendo até o chão Ela bate o bumbum no paredão Ela bate o bumbum no paredão Ela bate a bunda no paredão Descendo e subindo, vai descendo até o chão Descendo e subindo, vai descendo até o chão Novinha, eu quero tu Deixa eu ser seu limão E vem ser minha pitu Depois que eu te beijar Vai querer mais um Ó, pauta a lambadinha pra moçada aí Paredão ligado, eu já tô ligado Ela tá na minha Eu já tô de olho, eu só esperando Ela dá uma voltinha Se ela não vem, eu vou Se ela vem, eu vou também Se ela não vem, eu vou Se ela vem, eu vou Novinha, eu quero tu Deixa eu ser seu limão E vem ser minha pitu Depois que eu te beijar Vai querer mais um Ei, novinha, eu quero tu Deixa eu ser seu limão E vem ser minha pitu Depois que eu te beijar Vai querer mais um Ó, pauta a lambadinha pra moçada aí Paredão ligado, eu já tô ligado Ela tá na minha Eu já tô de olho, eu só esperando Ela dá uma voltinha Se ela não vem, eu vou Se ela vem, eu vou também Se ela não vem, eu vou Se ela vem, eu vou Ei, novinha, eu quero tu Deixa eu ser seu limão E vem ser minha pitu Depois que eu te beijar Vai querer mais um Ei, novinha, eu quero tu Deixa eu ser seu limão E vem ser minha pitu Depois que eu te beijar Vai querer mais um E essa vai Pra todos os corações Apaçamado Opa, chama, menino Será que é isso que estou vendo? Isso não tá acontecendo Eu deveria ter previsto Isso não tá acontecendo comigo Eu prometi nunca mais me apegar Jurei não me entregar Mas quando esse rostinho eu a vesti Automaticamente me apaixonei Se você se entrega Tô medo que eu vou te amar Do jeito que ninguém nunca te amou Que dentro do meu peito só existe amor Se você se entrega Tô medo que eu vou te amar Do jeito que ninguém nunca te amou E dentro do meu peito só existe amor É paixão demais É, será que é isso que estou vendo? Isso não tá acontecendo Isso não tá acontecendo Eu deveria ter previsto Isso não tá acontecendo comigo Eu prometi nunca mais me apegar Jurei não me entregar Mas quando esse rostinho eu a vesti Automaticamente me apaixonei Se você se entrega Prometo que eu vou te amar Do jeito que ninguém nunca te amou E dentro do meu peito só existe amor Se você se entrega Prometo que eu vou te amar Do jeito que ninguém nunca te amou E dentro do meu peito só existe amor Do jeito que ninguém nunca te amou E dentro do meu peito só existe amor E dentro do meu peito só existe amor Transcrição e Legendas Pedro Negri